Um Princesa, hoje você tá o mar Enfeta, com certeza deve ser a mais deusa Se você, você tem o gingado, vem rebolando e jogando em mim Que no batidão do funk você vai dançar assim Tiquidim, 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 joga o bumbum em mim Tiquidim, 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 joga o bumbum em mim Tiquidim, 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 joga o bumbum em mim Pai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Já que você quer moral, calzinho também quer moral Então, então Pai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Já que você quer moral, calzinho também quer moral Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Um lançamento pra torna solteira, se acabar no balanceamento Escuta aí é o DN que manda pra torna, as meninas já se envolvendo Então faz logo o movimento, com a tua bunda ao mesmo tempo Tremendo, 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 tremendo E o Romulo tá te vendo Tremendo, 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 tremendo Tremendo, tremendo, tremendo e o Romulo tá te vendo Princesa, hoje você tá ao mar, me enfrenta Com certeza deve ser a mais deusa Se você, você tem o gingado, vem rebolando e jogando em mim Que no batidão do funk você vai dançar assim Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Já que você quer moral, calma, taca a bunda, taca a bunda no grau Tremendo e o Romulo tá te vendo Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, 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 tremendo e o Romulo tá te vendo Sou eu porra, é o trem, me pica